Onde você fez xixi? Onde você fez xixi? Não! Não é pra fazer isso! Não faz cachorrinho! Já se acostuma desde cedo que não é pra fazer isso! Vem, mostra pra mim! Vem! Vem me mostrar! Não acredito que você fez xixi aqui! Não acredito! Não acredito que você fez xixi aqui! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Sente cheiro do seu xixi! Ó! Não pode fazer xixi assim! Não pode! Não é pra fazer! Não é pra fazer xixi aqui! Já fiz tudo errado! Já dei carinho! Falando não, misturei tudo! É que ele é muito fofo! Mas isso tá errado! Isso tá errado! E ele... Não! Não! Ele tem que aprender! Na verdade, a gente tem que fazer... Realizar o reforço positivo! Quando ele fizer certo, a gente... Dá um bifinho pra ele... Dá um agrado... Que feio! Fez o xixi fora do lugar certo! E qual o lugar certo? Esse que é o problema! Não desenvolvemos ainda! Ó! Vou te ensinar onde fazer xixi agora! Vem cá! Aqui, ó! Dica de hoje é... Ensinando... O seu pet a fazer... As necessidades no lugar certo! Senta aí! Vou falar com você! Senta aí! Senta aí, baixinho! Presta atenção! É aqui, ó! Cheiro aqui, cheiro aqui! Cheiro aqui! É aqui que você vai fazer xixi! Ó! É aqui que você vai fazer xixi! Sem fazer... Sem fazer cachorro! Não! Não! Esse lugar que você vai fazer xixi agora... Ele tem quatro... Ai! Esses tapetinhos gênicos... Eles têm... Eles têm... Quatro adesivos nas extremidades... Você tem que abrir e tem que colar, né? Você já viu que se encolar... O cachorro arrasta tudo! Sabe qual é o nome desse cara? Seu bulldog inglês! Aliás, aqui no canal da Bauau a gente já falou sobre o bulldog inglês... Se você não assistiu ainda, você tem que assistir! Olha o que eu trouxe pra você! Ó! Ó! Olha o que eu trouxe aqui! Ó! Ó! O que tem aqui dentro? O que tem aqui? É o que você vai ganhar se você fizer xixi no lugar certo! Agora, esse é o medo mais difícil realmente de você ensinar! Tem que ter paciência! Fez certo? Fez a coisa certa? Vai ganhar uma recompensa! Fez errado... Ele... Você tem que ignorar ele quando faz errado, é difícil! Porque a gente quer ensinar! Isso é o que você vai ganhar quando você fizer as coisas certas! É isso! Recompensa quando ele fizer a coisa certa! Isso vale pra qualquer, não é só no xixi, pra qualquer coisa que você... Qualquer comportamento que você queira afastar, premia quando ele fizer certo! E faz uma festa quando fizer certo! Ele vai entender! Muito bem! Parabéns pra você! Tão lindo! Inteligente! Sensacional! Maravilhoso! E Yogi! Muito bem! Ó! Onde é que você vai fazer xixi? Agora, aqui no tapete! Aqui no tapete! Educação é um processo de paciência! E amor! Muito amor! Essa foi a dica de hoje! Essa é uma batalha diária! Mas que pode ser vencida! Só depende de você! Valeu! Oi! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto